Em 40 anos de carreira, foram poucas as pausas realizadas por uma das duplas sertanejas mais famosas do país. Mas uma infecção urinária tirou temporariamente Marrone, parceiro do Bruno, dos palcos. E agora, e agora o Paulo aqui me ama, e agora aqui não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. A infecção urinária é mais comum em pessoas do sexo feminino, mas os homens não estão livres da doença. A rotina desregulada, como no caso de muitos artistas, pode contribuir com o problema. É mais comum em mulheres porque a uretra feminina, ou seja, o caminho que a bactéria tem que fazer do meio externo até dentro da bexiga, é bem mais curtinho, 2, 3 centímetros. No homem a uretra é maior, então a bactéria tem mais dificuldade para chegar lá dentro da bexiga. No caso de um artista, pode ser uma situação que não tem uma rotina muito certa, às vezes não se alimenta direito, não toma água suficiente, ele pode pesar? Sim, alguns pacientes que têm algumas profissões específicas, como artistas, professores também, muitas vezes eles não têm tido tempo, ou não têm reservado tempo para poder se hidratar bem. Às vezes não têm reservado tempo para poder ir no banheiro, esvaziar a bexiga com a frequência necessária. Às vezes a alimentação, o estilo de vida também não favorece uma vida saudável e isso tem impacto direto nas defesas do organismo, no sistema imunológico. No caso de homens mais velhos, existe um outro fator que pode pesar para o surgimento da infecção de urina. O homem mais velho, principalmente a partir dos 50 anos, ele tem uma tendência a ter a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. A próstata, por ser uma glândula que abraça o canal da urina, a uretra, a gente vai perceber, quando ela cresce, a urina ficando mais represada ali. Então, isso faz com que a bactéria tenha mais facilidade de proliferar. O médico urologista faz o alerta para que os sintomas da doença não sejam ignorados, já que existe risco da infecção se espalhar pelo corpo e levar, inclusive, à morte. Dor para urinar, aumento da frequência urinária. Os pacientes reclamam que estou com muita vontade de urinar e vou lá, urino um pouquinho, dói para urinar e logo dá vontade de novo. Nem sempre a gente tem a febre presente. A febre é um sinal de alerta muito importante, mas não é obrigatório. O tratamento para combater a infecção de urina é feito com antibióticos e não costuma demorar para apresentar resultados positivos. A agenda, interrompida por Marrone no dia 7 de dezembro, deve ser retomada no dia 13, próxima quinta-feira, para a alegria dos fãs. Seu quadra, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu durmi na praça, pensando nela.